Eu assumo então essa pergunta final aqui. Há uma pergunta interessante a respeito do jogo da cena. A pergunta nos perturbou um pouquinho porque ela veio na realidade com uma informação errada. Mas já conseguimos aqui numa conversa corrigir o enunciado que veio. É que no jogo da cena você aposta visando ser premiado. No jogo da cena são sorteadas seis dezenas e você tem apostas. Você escolhe as dezenas, você aposta em grupos de dezenas. Se as dezenas sorteadas forem as dezenas em que você apostou, você vai ganhar um dinheiro muito interessante, certo? Muito interessante. Quando você aposta num cartão de apenas seis dezenas, você pagava até pouco tempo. Eu creio que houve um aumento ou estava, ou vai haver. Você pagava um real pela aposta. Quando você apostava em sete dezenas, portanto você seria premiado, se fossem sorteadas seis das sete dezenas em que você apostou, você pagava sete reais. Quando você apostava em oito dezenas, e portanto seria premiado se fossem sorteadas seis dezenas dentre as oito em que você apostou, você pagava vinte e oito reais. E até deram um exemplo que se você apostasse em quinze dezenas, você pagaria, se eu não me engano, cinco mil e cinco reais. Algo desse tipo. E perguntam qual é a relação entre o valor gasto e a probabilidade de ganhar. Até para ver se tem alguma vantagem ou não de comprar um cartão com mais dezenas. A probabilidade de você ganhar é proporcional exatamente ao seu investimento, ao que você pagou na aposta, certo? A explicação é muito simples. Essa tabela é feita de que maneira? Quando você aposta seis dezenas, em seis dezenas, você aposta padrão, você paga um real. Quando você aposta em sete dezenas, sete, primeira, segunda, terceira, sétima, na realidade isso tem o mesmo efeito que você está apostando com sete cartões de um real. Porque em quantos são os gabaritos da loteria, os gabaritos da cena, que lhe dariam a vitória? Você apostou nessas sete dezenas aqui. Isso equivale a você ter um cartão com estas seis dezenas. Ter um outro cartão com estas seis dezenas. Ter um outro cartão com essas seis dezenas. Quantos cartões de seis dezenas, com quantos cartões de seis dezenas você está realmente concorrendo, você está com o cartão de sete dezenas? Sete cartões, né? É fácil ver isso, porque para a partir daquelas sete dezenas você formar um cartão de seis dezenas, é só excluindo uma de cada vez, certo? Então, você tem um cartão de sete dezenas, o equivalente a você estar com sete cartões de seis dezenas. Portanto, você deve pagar sete vezes um real, sete reais. Se você tem um cartão de oito dezenas, quantos cartões de seis dezenas equivalem a esse cartão de oito dezenas? Para você formar um cartão de seis dezenas a partir do cartão de oito, é só excluir duas dezenas, certo? De quantos modos você pode escolher as duas dezenas desse cartão de oito? Primeira dezena para escolher oito, segunda dezena para escolher sete, mas aí contou duas vezes, né? Oito vezes sete sobre dois, né? Vinte e oito, certo? Então, você concorrer com o cartão de oito dezenas, o equivalente a você concorrer com vinte e oito cartões de seis dezenas. Portanto, você paga vinte e oito reais. A tabela de preços dessa loteria aí, é exatamente, você paga por uma aposta múltipla, né? A mesma quantidade que você pagaria se você tivesse desdobrado essa aposta múltipla em apostas simples de cartões de seis dezenas. E a probabilidade que você tem de ganhar, é exatamente proporcional ao número de apostas simples que você fez, ou seja, ao preço que você paga. De modo que não há vantagens nenhuma em jogar sete cartões de seis dezenas, jogar um cartão de sete dezenas, o equivalente. Morgado, você podia talvez acrescentar uma palavrinha dizendo que há vantagens, sim, em vez de jogar sete vezes diferentes, em sete apostas. É uma pequena vantagem você jogar sete apostas num dia, sobre a outra possibilidade, que é jogar sete dias diferentes uma aposta, cada dia uma aposta. Não, mas tem a ver, claro que é outro problema. Não, mas tem a ver, claro que é outro problema. Não, mas tem a ver, claro que é outro problema. Não, mas tem a ver. Não, mas tem a ver. Obrigado.